Mais um vídeo para o canal aqui, hoje a gente vai falar sobre o sensor de rotação Vamos tentar ser rápido e breve aqui para a gente falar sobre essa peça Sensor de rotação do Uno, esse aqui é o Uno ano 2011, ele está instalado ali Pessoal, a função dessa peça é fazer o que? Ela vai enviar um pulso elétrico aqui para a central de injeção A injeção eletrônica com esse sinal, ela vai saber o sincronismo que está o motor aqui E esse sinal pessoal, a central aqui, ela sabe o tempo de injeção que ela tem que fazer aqui Ela vai saber o avanço aqui de ignição, tudo por causa dessa pecinha aqui, sensor de rotação Só que em alguns carros, essa peça é montada em locais diferentes No Uno, esse aqui que é um 2011, ela está montada aqui Vou mostrar em outros motores e as outras posições Sensor de rotação já aqui no Zetec Rocam, ela já fica montada aqui, abaixo aqui do TBI Não sei se vai dar para ver aqui, mas ela está montada bem aqui, esse aqui já é o sensor de rotação Aí pessoal, no Gol, tem o Gol geração 4, geração 5, está montado aqui atrás Então esse sensor de rotação aqui, a localização dele depende muito do motor e da montadora Observar isso Pessoal, já aqui no novo Palio, esse aqui já é um novo Palio, ele está montado bem aqui Fixado aqui, então ele não tem regulagem aqui não Aí o que ele faz aqui pessoal, o sinal elétrico dele aqui, que ele emite lá para a central Depende aqui dos dentinhos aqui, da roda fônica, está vendo? Então vai ser um sinal alto e um sinal baixo E ele vai estar contando esses dentes aqui Em determinada posição aqui, da polia aqui, não tem dois dentes Seria o ponto lá Ah tá, e outra coisa, a central vai saber a hora que está em PMS, o motor Todo o sincronismo do motor, ok? Outro detalhe pessoal, é o seguinte, todo sensor de rotação aqui No caso esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, ele é só de dois pinos, está vendo? Mas tem ele de três pinos E o que eu vou falar aqui é esse aqui, igual esse que está aqui no 1 Ele é três pinos aqui, no chicote dele Aí pessoal, aqui o que acontece? Chega aqui, um positivo, um negativo e um sinal Ah, teste para essa peça Vou dar um exemplo aqui, se ela estiver com defeito Se essa peça der defeito, romper um fio ou qualquer outra coisa e ela não funcionar O que acontece? O carro não pega, mas não pega de jeito nenhum E uma forma de testar que a gente faz é o que? Quando a gente está desconfiado dessa peça, se ela está com defeito O cliente está girando ali e o motor está virando Mas o carro não pega É conferir aqui, com a lâmpada de polaridade Você vai testando aqui nos bicos para ver se tem pulso Porque geralmente essa peça aqui, quando está com defeito Não tem nem pulso nos bicos e nem centelha Mas observar aí o carro que você está olhando Porque pode ter alguma variação No 1 aqui seria assim Além desse teste aí, que eu mostrei aqui para saber se ele está funcionando Dá para fazer o teste? Dá Você pode pegar a tomada dele aqui E sempre olhar no esquema elétrico do carro Ou até no manual Na descrição da própria peça aqui E você pode pegar o multímetro Colocar aqui na escala ômica de resistência E você pode tocar aqui E medir a resistência elétrica Que está aqui Por quê? Porque essa peça aqui pessoal Ele tem um ímã aqui dentro E uma bobina Um enrolamento aqui Até mesmo se você colocar assim No metal Você vê que ela tem um ímã Que ela até prega Então ela tem uma bobina aqui Um enrolamento aqui dentro Que dá para você medir com o multímetro A resistência elétrica que está essa bobina Para você saber se ela está dentro da faixa Ou se ela está infinita Infinita seria o quê? Ela está rompida Então dá para fazer esse teste Mas o que a gente costuma fazer mais aqui Na prática é esse mesmo Suspeitou do sensor de rotação Testa aqui pulso e bico Não tem pulso e não tem nem centelha Logo a gente já vai trocando aqui O sensor de rotação Se a gente tiver um aqui na oficina Para teste a gente faz Se não É isso aí Vamos ver o que mais Consequência dessa peça aqui Quando é feita é o quê? O carro não pega Você vai conferir Injeção ali não tem Porque não tem pulso Nos bicos Não vai ter centelha É um dos defeitos O carro pode falhar O carro pode não abrir giro do motor Tá? É E aí Esses são alguns dos defeitos Que essa peça aqui pode apresentar Tá? Geralmente por quê? Ou a própria peça lá dentro Lá A bobina de enrolamento lá dentro Queima Né? Ou o fio rompe aqui Ou a malha de aterramento Pode estar rompida aqui Ele está pegando interferência No motor De algum ponto Né? Ou outro tipo de defeito Que pode estar aqui Na tomada de encaixe Aqui do próprio chicote Né? Pode passar aqui Ele pode estar rompido Porque vai ligado aqui Na central Legal? Detalhezinho também É o quê? Vai medir aqui A resistência aqui Do sensor de rotação Aqui pessoal Observar O esquema da injeção do carro Né? Ou então O... Você tem que saber aqui Porque o que acontece Cada sensor de rotação Então a gente tem vários tipos De carro aqui No país Aqui Cada sensor de rotação Diferente Ele vai ter o valor Aqui De resistência Diferente também Tá? Observado Você tem que saber Qual o valor de resistência Daquela peça Que você está conferindo Tá? Pra você não fazer confusão Coisa Carro mais antigo Tá? Que é do Uno lá Você tem até regulagem aqui Entre o sensor de rotação E a roda fônica do carro Tá? Esse que dá regulagem aqui É mais ou menos A distância entre a peça E a roda fônica lá É de 1 milímetro 1,6 1,5 Agora esses carros aqui Que já é os mais novos Aqui ó Já não tem regulagem não Ele é montado ali fixo Tá? Chegou ali Botou o parafuso Já tem que ficar Na distância certinha Não dá pra você ficar Fazendo regulagem não É isso pessoal Acho que o que eu lembrei Que deu pra poder falar Sobre a peça Eu falei Se eu lembrar de mais alguma coisa Eu coloco aí na descrição Do vídeo, tá? E se o vídeo te ajudou aí Ó Joinha no vídeo E se inscreve no canal Legal? É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau